O Magaco Doido No Planalto dos Magacos Atrapalhado vai ficar Mas se eles os magacos vão ensinar O consumo das transações ou de danças por aí Por aí O Magaco Doido 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 Você acha que essa porcaria vai funcionar? Funciona sim! Seja que Deus quiser! Caraca! Cala a boca! Cala a boca, eu ainda te avisei. Olha lá, o esquadou. É o balão? É sim. Olha. É da frente, seu barra. Ai, meu carro. Que nada. Ai, meu carro. Para aí, meu barra. Eu vou entrar na casa, não tem árvore. Eu te prendo, garçai. Para aí, meu barra. Vamos lá, garçai. Entre esse aparelho. Sua bola, palma,velhe. Eu guarde. Para aqui, meu baré. Não guarda aqui, rapaz. Se segura aí, vai. Fora, pula. Foda aqui, meu barra. Conta. Tá lá, rapaz Dad. Ale me brigaram. Oh, muito obrigado, meu filho! Traz, você vai desmiserado. Eu isaprindo você. Oh chefe! Alô! Sim, o que está falando? É o Azevedo! Guarda Azevedo! 33.333.033.04.60.301.019. Guarda Azevedo! Sim senhor! No seu poste! Eu estou no poste! De onde eu estou falando? Chafariz! Chafariz! Não é Chafariz! É Chafariz! Seu Delegado! Momento! Estou falando um assunto importante! Alô! Quer dizer... Alô! Olha! Foi assaltado a joalheria do senhor Peterson! Os ladrões fugiram num jipe azul em direção ao parque! São ladrões perigosos! Precisa ser presos imediatamente! Passaram por aqui agora! Passaram por aqui agora e saem de cá! Não é saem de cá! É saem de cá! Ou quer dizer, é num jipe azul mesmo! Seu Delegado! Momento! Assim não é possível! Eles passaram por aqui e agora! Passaram por aqui e agora! Eles vão ser presos! Só vai! Só vai! Eu vou preser! Peraí! Peraí! Ai que porra! Eles só pegam hoje o trituris! Ai! Para! Vocês chegaram na hora certa! Tira o carro! Tira o carro! Para! Pare! 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 Para aí! Para! Para! Cabalheiros! Dá para o senhor quebrar os gares aí! É pegadão soltante! Eu preciso prender eles! Eles passaram por aqui agora! Pois não, seu barco! Estamos aqui para se ver ali! Então vamos que eles passaram por aqui! Vamos! Vamos! Cuidado! Los gatos! O Ra! narra! R capitela... D krieve queiro Herbert! Tiraager! Tira! Queira para você ouvir! Tira q A polícia é atrás. Olha eles lá. O moço sabe que todo mundo vai pegar eles. Vamos, anda logo. Não tem problema. Tem que pegar os homens abaixo. Não tem que escapar. Vamos para o marcalente. Vamos. Vamos. Coates, cuidado! Cuidado, Coates! Beleza. Tubarão! Tubarão! Coates! Tubarão, cuidado! Coates! Coates! Coloca! Cuidado! Socorro, gente! Tubarão! Coates! Composição! Cuidado! 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 Tubarão! Tubarão! Por favor! Me larga! Me larga! Por favor, por favor, seu guarda! Tubarão engoliu, meu amigo! Amigo, cara, todo é de amar! Você já falou que você são dois ladrões de joias! Eu não roubei coisa nenhuma! Larga, seu guarda! Opa! Tubarão! Tubarão! É o Pini! Me solta! Opa! Opa! Alô, seu delegado! Pisando, meu calo seco está aqui na praia! O tubarão? O tubarão está aqui! O tubarão raptou o bandido! O bandido raptou... Sei lá! O tubarão está fazendo fofato aqui na praia! Ai! 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 Pelarão bandido! Matou meu amigo... Pessoão... me ajuda aqui! Força, gente! Eu te prendi. E quem jogou o piano? Anotaram a chapa? Vambora! 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 Alex, vambora! Por ali! Eu queria saber porque os caras estão perseguindo a gente. Sei lá, deve ter por causa dos meus ventos. O que tem aí? No saco. O que tem no saco? Sei lá, coisa de fantasia, carnaval. Coisa de carnaval? Deixa eu ver. Bebim, sai isso aqui! Cuidado! 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 São eles! E aí? Ai! E aí? E aí? Tchê! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde é que nós vamos? Sei lá. Eu sei. Eu sei. Sabe nada, rapaz? Sei, sei. Lá em cima é Planeta Marte. Lá embaixo é Jacaré Paguá. Você está louco? Tudo errado. Coloca esse negócio direito na cabeça. É assim. Entramos no túnel. Cadê você? Pares, pares! Eu vou chamar a Rádio Patrulha pra acabar de vez com essa bagunça. Essa porcaria não funciona nem com fio. E como é que vai funcionar sem fio? Isso aqui é uma maravilha da eletrônica. Está bem. Alô, meu delegado? Quem está falando aqui é o guarda Azevedo. Número 33.333.04.719.026. E senhores, eu estou aqui... É, manda a Rádio Patrulha de prédio. Pra onde? Pra onde? Cris de Maria! Eu estou em cima do Cristo! Seu delegado... O senhor não está vendo como está em cima do Cristo? Você está é louco. Você está dêbado. Nada disso não. Eu fui rapizado. Estou sendo sequestrado aqui dentro do balão. Está todo mundo aqui. Está todo mundo preso aqui comigo. É isso mesmo. Prenda todo mundo e traga-os pra cá. Seu delegado... O que você está fazendo aqui? O expediente está encerrado. Sim, senhor. A lei será cumprida. Em nome da lei, esteja preso! Está solto! Segura! Acorda! Acorda! Vem na direita! Segura! Segura! Puxa! De casa não larga! Larga! Não larga! Seguramos! Puxa o lado esquerdo! Agora! A mão! A mão! A mão pra ele! Puxa! A perna! Cadê? Na poupança não! Cuidado com o negócio! Cuidado! Soca! Olha o outro! Segura! Segura! Acorda! Todo mundo me gasta! Puxa! Puxa! Ai, ai, ai! Puxa! 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 Segura! Segura! Puxa! 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 Vai! Vai! Vai avanto para dentro! Puxa a mão! Puxa! Olha aca! Caiu um bagulho aqui! Deixa isso aqui! Para de começar! Neto Bosch! Pera ai! Não faz isso! Eu aqui sou uma autoridade! Autoridade! Pera ai mas não é assim não! Testo tornei para qualquer cofafeu no mexeu里! Então você come cebola o bapu a engole o bapu! Acabra com isso aqui! Calma! O comandante dessa nave sou eu! Aqui todos têm que me obedecer! Se não... Quem tá pensando? Eu sou o mais velho baloneteiro do norte! Não! Tu não entende nada disso! Quem entende? Quando eu era pequeno eu soltava balão! Olha a moça, arranquei o troço de novo! Põe aqui! Alô, alô! Aqui, sou aqui! Aqui tem outro, olha! Aqui não tem nada dentro! Alô! Alô! É da delegacia! Assim! Por favor, quer dê um recado às mamães? Dizeram que infelizmente eu vou ter que chegar um pouquinho atrasado pro jantar! É! É, mas avisaram pra botar a minha Maomídez em banho de maris! Maris! Banho de maris! Maris! O que você quer mais? Fraudinha? Mamadeira? Migauzinho? Meu delegado! O que você quer? Eu hoje não te atendo mais! Chega! O Ourobu é que vai acabar jantando este! Não brinca assim não! Tô falando com a minha mãezinha! Me respeite com a sua autoridade! Fale com isso! Estamos a 80 mil metros! 80 mil?! As máscaras de oxigênio! As máscaras! Para na esquina que eu vou descer aqui! As máscaras! Moço! Eu quero uma máscara! Máscara é minha! Me dá uma máscara minha rapaz! Tu tá estafalhando! Me dá a minha máscara aqui! Essa é minha! Essa é minha! Essa é minha! Essa é minha! Que? Romero! N우 Nossa prata! Lâmina! A CIDADE NO BRASIL Está pegando fogo! Vai explodir! Piscite, me ajuda! Eu pedi para ajudar e não para empurrar. Piscite! Piscite! O balão está rasgado, mas vai dar para consertar. Que que foi? Pérolas! Pérolas maçanetas! Pérolas maçanetas! Ih, rapaz, é de mar! Que maçaneta! Marciana! Só se a gente vê em mar! É meu! Rapaz, eu li numa revista que uma dessas dá para comprar uma casa. Ih, eu muito mais! Beleza! Muito mais do que, negão de pérolas? Eu estou com fome! Eu estou com fome! Eu quero tomar mé! Estou com fome! Até a segunda já acabou-se! Calma! O negócio é a gente sair e procurar alguma coisa para comer. É isso mesmo! Eu vou ficar aqui, é tudo meu. Um apartamento, um Leblon, um Copacabana. Eu vou ficar aqui. Depois a gente volta para consertar o balão. Não senhor, depois a gente volta para pegar mais pérolas. Pesiti! 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 Pérolas negras! Vale uma nota! Pesiti! Olha um bananal, gente! Bananal? Zorro tem fosfato, é o queijo? É um bananal maçaneta. Que maçaneta, rapaz, mafiano. Vamos pegar a banana. Vamos pegar a banana. Cuidado! Vamos lá, banana, turma. Cuidado com a banana verde, gente. Vamos, vamos. Aqui tem um cacho. Por aí. É aqui, é aqui. É, mas está verde. Verde nada, rapaz. Gato com fome come até pimentas. Está verde mesmo. Será que aqui no mato tem piscite? Se vira, se vira. Vai se vir antes. Acho que eu também vou me virar um pouquinho. Acho que eu também vou me virar um pouquinho. Socorro! 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 Morso! Eu roubei, mas não fui eu, seu macaco! Tchau, tchau! Socorro! Code! Se uma mãe soubesse de uma coisa dessas... Mãe! 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 Aqui tá mais apertado que o trem da central às 5 horas. Os humanos falam. A prisão com eles. E os macacos falam? Os macacos falam. Claro! São macacos maçanetas. Que maçaneta? Marciano, já te falei. Eu sei, mas eu falei plural e subjuntivo. O negócio é a gente tentar em outro idioma. Peraí. Do you speak English? Do you like me? Like ela like, mas muito que a guia não recebe. Tu só fala besteira, rapaz. Tenta em outro idioma. Claro. Fala italiano, lapis, 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 lapis. Capeta, capeta, capeta. Peraí. Esperaí. Esperaí. Não dói nada da moça. Fala em russo, vai. Russo, se aqui não é vaciava, oxon tem. Não, não, não deu. Fala em japonês. Vai. Japonês. Quem colocou, colocou. Tá bom. Escuta aqui. Eu acho que ela é muda. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. É polícia. É polícia. Autoridade. Eu quero saber do seu carteiro de identidade. Documentes. Só diz besteira, seu idiota. Pediu documento da moça. SPC. Que falta de respeito é essa, rapaz? Tá falando com autoridade. 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 Puxa. 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 Ai, ai, ai. Estão comentando. Onde é isso? É. É... Não empurra. Não empurra. Empurra. É, é. Empurra. Vamos. É verdade que vocês vieram de outro planeta? É verdade sim, nós viemos. Portanto, é mentira! Nós viemos sim, viemos num balão. O que é um balão? Balão? Balão! É um balão! E um burro é um burro. Chamou? Não. Tudo mentira dele. Não existe balão nenhum. Esses humanos vieram aqui roubar nossas balanas. Mentira o quê? Você é cagueta. Fiedade, clemência. Dona Rainha, nós chegamos aqui num balão. Eu posso mostrar o local. Dona Macaca, nós deixávamos tudo aqui. Eu mesmo coloquei minha capacete. O balão desceu ali. O balão ficou ali empregado. E nós viemos pra cá. Tiramos o capacete. Fechamos aqui a roupa do capacete. Isso daqui vem a roupa. Vamos acabar com eles. Agora! Vamos pensar cientificamente melhor para resolver essa situação agora mesmo. Eles são animais inteligentes. Vamos transformá-los em macacos. Devemos matá-los agora? Não! Calma! Amanhã eu tomarei uma decisão. Nossa única salvação é tentar encontrar o balão e fugir daqui. Fugir daqui é fácil. Achar o balão aqui é difícil. Então pode deixar comigo que eu vou resolver o problema ligando pra delegacia. Que delegacia? Por que tá pensando em telefone uma hora dessas? Não tem nem eletricidade aqui. Engraçado. É comigo mesmo. Pode deixar. O que é isso aí? É um tomate. Que tomate, idiota? Não tá vendo que isso aí é uma laranja? É uma laranja. Isso aí não é. Isso aí... Eu te conheço. Isso aí é... É. Isso aí, sei lá. Ignorante. Não tão vendo que isso é nosso balão? Que balão? Se a rainha não sabe o que é isso, a Muldinha vai saber o que é balão. Peraí. Está vendo? É isso daí. O que que ela quer dizer com isso? Quer dizer que é uma bicicleta pra fugir. Que bicicleta? Nada. Que bicicleta coisa nenhuma. Ela tá ensinando o caminho pra gente fugir daqui. Ah, é pra fugir daqui é? Exatamente. Não. Que bicicleta. Cuidado com o guerreiro, hein? Que guerreiro coisa nenhuma. Só fala um negócio de guerreiro. Não tem mais de nada. Você que é medroso. Aquilo é macaco. Macaco misturado com porco espinho. Isso sim. Olha. Todo macaco é burro. Pra dentro de todo mundo. Passa já. Quer fugir aqui? Que deram fugir, chefe. Eu não deixei. Seu guerreiro. Pra dentro de você. Você também cabelo. Você foi que realizou tudo isso. Ora. Querendo fugir do meu chefe. Imagine. Ora. Eu não. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não fugi. Porque... Já vai meu bem. Já vai. Amanhã vocês todos serão executados. Eles tentaram fugir. São perigosos. Devemos matá-los. O grande sacerdote esqueceu que a ética da nossa raça não permite matar sem razão justa. Eles são animais inteligentes. Falam, raciocinam. Por que não transformá-los em macacos? Macaco? Esse animal aqui parece bem confortável. Gostaria de conservá-lo para experiência particular. Leve-o. Esse animal não parece ser muito inteligente para ser transformado em macaco. É. Apoiados. É isso que eu não pô trecho. Nunca fui tão elogiado. Esse também é muito burro para ser transformado em macaco. Não, senhora madame Macaco. Eu sou muito mais burro do que ele. Nada disso. Eu sou tão burro que eu fui tirar o QI no médico e fiquei devendo 200 pontos. Que nada. O mais burro sou eu. Você não é burro. A rainha é uma mulher fraca, com todo o respeito. Ela está simpatizando com os intrusos. E isso é um perigo para nossa tradição e nossa sociedade. A minha obrigação sagrada é zelar pela conservação dos nossos costumes e da nossa cultura. Concordam? Concordam! Prepare anestesia. Deite. Vai doer, doutor. Em mim, não. Não vale rápido. Vamos cobri-los. Pegue o soro. Abra a boca. Anestesia. Vai doer muito, doutor. Não. Anestesia dupla. Ai! 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 Pela primeira vez, o soro não funcionou. Vamos! Sabe, eu gostei tanto daquele animal, o Rodrigo. Ah, mas ele é animal animal, ele é tão feio. Ah, feio, mas é tão simpático. Ah, eu gostei mais do outro. Ele é tão engraçadinho, coitadinho, tão vejiguinho. Ô, Cassie Link, você já usou o Rodrigo na sua experiência particular? Ainda não, mas pretendo usá-lo. Eu só não estou entendendo uma coisa. Como é que eu virei macaco e você não virou? Sei lá, deve ser tendência. Que tendência, coisa nenhuma? Não, rapaz, é que você tomou a pílula vermelha. Eu tomei a pílula vermelha e a verde, que não vira macaco. É antídoto. E onde é que tem a verde? É antídoto. Não, você não pode tomar, está aqui. Onde é que tem isso? Está aqui dentro. Ah, então me dá, que eu vou tomar. Você tem que passar sem o passado. Eu não vou ficar nessa situação. Parece idiota, rapaz. O que você está tentando dizer para ela? Eu falei para ela que queria com ela uma entrevista. E ela entendeu? Vem. Talvez. E daí? Ela falou que o cara é alto e forte. E eu sou baixinho como um rodapé. Também pode. E agora que eu não entendi nada. Ela falou que não adianta brigar. Pelo contrário. É. A gente tem que fugir por cima da chaminé. Por cima? É uma boa ideia. A gente podia subir um em cima do ovo do outro. Agora a gente precisa de um homem forte. Homem forte está aqui. Não, falou comigo agora. Isso, deixe com o meu amigo. Vai, Alex. Olha aí. Vai. Agüenta. Aguenta a boca e vai. Aguenta a boca. Vai. Aguenta a boca, vai. Vai, seu guarda. Vai, seu guarda. Com licença, eu esqueci as pérolas. Ah! Então, volta. Achei! 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 Vamos! Sobamos! Sobamos de pressão de novo. Vamos. Vamos, pode, vamos! Vamos, pode, vamos! Vai, pode! Sai! 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 O guarda ficou! Eu te vi! Oh, eu te vi! Os presonheiros fugiram! Fugiram? Fugiram! O primeiro-ministro vai trazer! Levaram a fêmea! Levaram a fêmea? Levaram! Maricelar os cavalos! Pegar os cavalos! Deixa os humanos fugir, idiota! Tome! Vamos! Vem, Conde! Zona proibida! É! Pelo jeito tem um lindo policial Mendes! Cuidado! O Alex já vai lá pra resolver! Abaixa! 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 E agora, como é que fica? O palpite tá na Cades! É macaco 17! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Também se dá certo! Deu pé! Valeu! Primeiro os homens! Vamos organizar! Eu sou um autor! Vamos! Vamos! A gôndola! A gôndola! Gôndola? A flecha do comprido! Não é isso, rapaz! Isso aí deve ser uma nave perdida! Isso aí deve ser... O quê? É isso aí! É isso aí! É a nossa gôndola! Beleza! Rapaz, olha o que eu achei aqui! Quantas coisas! Deixa eu ver! Em Portejo, Nova Iguaçu! Olha aí! Isso é Moandes! Está em Cades! Vou ligar para minha delegação para obedecer a vida! Calma, pessoal! Deixa de besteira! Graças a Deus está tudo em ordem! Vamos pegar esse balão e vamos se mandar! Bom, pessoal! Conde! Ajuda a gente! Que jóia! Que jóia! Joga isso fora! Espera aí, meu porra! Vão, pessoal! Devagar! Vão, pessoal! Vejam! Vejam! Prendam esses animais que eles vão invadir o nosso lugar sagrado! Prendam-nos! Vamos! Volte! Volte! Covardes! Volte! 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 O que é que houve? Eles invadiram a zona proibida! Vamos! Vamos! Força! Vai! Força! Vai! Força! Vai! Força! Força! Vamos, Conde! Aí vem ele! E com a rainha! E agora? Como é que eles vão fazer, rapaz? Esse é o resultado de sua bondade para com esses animais, Cacemic! E o único jeito agora é matá-los! O grande guerreiro pode me explicar por que escondeu essas coisas estranhas de mim e do meu povo? Por quê? Para preservar a nossa tradição e civilização de influências malignas e perigosas! Cacemic! Antes da iminente que eu faço... Terrestre! Manda esses objetos para o espaço como testemunha da nossa sociedade de consumo! Terra, ano 2000! Isso não provou nada! Prova sim! Prova minha tese que todos os animais humanos tiveram uma civilização superior a nossa! E que nós defendemos deles! Heresia! Traidor! O que é isso? Óculos! Pra quê? Pra enfeitar gente bonita como vossa majestade! Com licença! Mas ela tá muito bonita! O que é isso? Ventileteiro! Pra quê? Pra fazer frescuras! Assim é? Não, não, não majestade! Eu sei fazer funcionar isso sozinho com eletricidade! Você presta esses aparelhos? Aqui? Claro! Eu sou mágico na minha terra! Se você é mágico na sua terra, faça funcionar esses aparelhos dentro de oito dias! Para a festa da abóbora! Você pode? Claro! Deixa comigo! Eu mato você! Conge! Você tá louco? Onde você vai roubar a eletricidade? Seiscentos e quindos! Seiscentos e dezesseis! Seiscentos e dezessete! Seiscentos e dezoito! Seiscentos e dezenove! Seiscentos e dezenove! Ih, caramba! Tem que contar tudo de novo! Chega! Eu não aguento mais essa situação! Não, senhor! Eu vou ficar mais dois anos aqui e vou comprar o Ceará todo! Você tá louco? Eu vou ficar mais dois anos assim de macaco? Vai! Vai! Vou te vender no circo e vou ganhar uma nota! E eu vou te matar! Calma! Calma! Eu vou te dar uma fila! Eu vou te dar uma fila! Pera aí! Sente! Sente! Azevedo, segura ele aí! Ué! Segurar pra quê? O que é que esse cara tá tentando fazer? Pra levar cacetada! Não! Cacetada não! Não! Me larga! Me larga, Azevedo! Não! 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 Me larga! Me larga, sua guarda! Não! Não! Pronto, pronto! Vai, vai agora! Vai! Ui! Ui! O macaco virou azevedo! Ui! Ai! Beleza de tesouro! Jogando pérola fora, rapaz! Não! Isto não tem valor algum! Isto não presta! Isto é sujeira da ostra! Isto é que nós gostamos! Para fazer isto! Veja! Não é bonito! Veja como é lindo! Me disseram que aquele animal está construindo um aparelho! Já está funcionando! Aham! Me arranja pérolas! Das grandes! E mande abrir um buraco profundo! Lá na cerca! Boa, vinha! Tante! Not Line Anicuras! Beleza! Uh... Joia! Oh, meu deus! Não, pequeno, não quero mais! Nunca mais vou ser pobre! Uh... Encafetada? Um ninho de joia. O que será que eu... O que é isso? Me tire daqui! Me dê a mão! Fala em cima de mim não! Saia daqui! Me dê a mão! Me dê a mão! Conde, que hora que é a festa? Acho que as três horas. O balão tá pronto, hein? A festa ainda vai acabar com a vida da gente. Nada, rapaz. A festa é pra se passar. Quando o macaco estiver oriçado, a gente vai fugindo de um por um. E quem vai colocar a bomba? Era pra ter sido esse cara, mas ele tá de gente. Se ele tivesse macaco, podia botar a bomba. Ah, tive uma ideia. Por que a gente não manda a Lulis botar? Quem? A Lulis, essa mulher que fica... É, você tem razão. A gente pode mandar a Ulan colocar essa bomba embaixo da cama do chefe. E depois você coloca pra explodir as três e meia. Isso, e quando for três e meia vai voar rabo de macaco em tal baté. Eu, Rodrigo. Eu, Rodrigo. Não, não, não. Eu, Rodrigo. Você, Ula. Rodrigo. Rodrigo, Ula. 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 Namorando o Rodrigo lá na corte. Você viu? Eu vi. Manda prender esse animal. Tá bem? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Viva o povo rosto! Eu vou! Eu vou! Viva o povo rosto! Viva! Eu! Viva o povo rosto! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Viva o povo rosto! Parem! A vontade da tribo tem que ser respeitada. Tenha bondade. Ah, faz favor. Senta você. Sente-se. Ah, senta você. Sente-se. Ah, tá legal. Eu sento. Capinha. Assente-se. Assente-se. Lindo. Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL Em nome da tribo você está destituído e eu assumo o legítimo poder. Vamos, prenda-no! Vamos! Prenda-no! Atrás deles! Vamos! Vamos! Acarrem-no! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O balanço está pronto. Volta o Conde e a ura. Vou ligar para a delegacia que eu vou falar com o delegacia. Palhaço! Ligando uma hora dez. Com desrespeito, esteja preso. Me solta! Esteja preso! Me solta! Caralho, está surto! Olha o Conde aí. Gente, por enquanto eu estou salvo. Cadê a ura? Está lá no templo. Eu quero a ura! Mas não posso entrar lá? E por que você não trouxe ela com você? Não posso, só pode entrar a macaca, claro. Pode! Só pode entrar a macaca? A não ser que... A não ser que... É! É! É o que? É o C? É, eu sei. Eu não! Eu não vou fazer isso outra vez. Solvei! Solve você! Ih! Só tem uma para virar humano. E agora? Eu guardo para você. Vai embora. Tá. Eu vou com Alex também. Espera aí que vamos juntos. Você não é velho? qual é a se? Existe bem. Está muito duro. Sounds lazımmos. Acho que. Devemos não fazer bilhenta. É uma pezinhaسم do dentro do dia do dia. Unha vivação. Errolacional. Tem uma pezinha. Devemosfloos. Terá a dúa. Não quero ver ny Marketков plaia. É feito por mim, mas schizophrenia. Be 24 x apart, Olá. 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 Vem cá. Vem. Vem. Segura. Olá. Olá. Abre. Vem cá, não? Vem cá. Um acúlito, um acúlito! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou aqui preocupado com o meu pagamento. Hoje é dinheiro no meu pagamento e eu não sei como é que eu vou fazer para receber-se. Alô! Chega com essa porcaria que está irritando a gente. Epe, olha o respeito. Eu sou o Cabo Azevedes. Eu sou a autoridade. Autoridade! O Piscite! O Piscite! O Chará! O Piscite! Tem um cigarrinho aí para nós? Não! Então você quer dar um recado para a dona Macaca Nicoma? Que o Conde quer falar com ela. Conde na chulipa. Tá legal? Depois eu dou um caixinho de banana para você, viu, nego? Ai, o dia está tão bonito. Você não acha? Claro. Você é tão engraçadinho. Ai, vai cair. Será que você gosta mesmo de mim? No duro. Foi amor a primeira vez. Quando eu vi você entre as outras, eu falei, é. Não acredito. Pode descrever. Então, me olhe nos olhos. Qual deles? Que tal um atrapalhado assim no outro, eu não sei qual é? Se você gosta de mim de verdade, eu quero me casar com você. Bem, aí é uma proposta muito sutil. Eu não estava preparado para tal. E, por outro lado, eu sou um Conde. Conde na chulipa. E você pôde me ajudar. A gente construiu um aparelho para me comunicar com minha terra. Sabe? Fez permissão. É uma solução. Se você tem outra, soluce. Muito bem. Então eu vou falar com a rainha para ela me dar uma licença de liberdade. E depois falo com o meu amigo doutor Quimate. Quimate, vem para transformar você em macaco. Hã? Cuidado. Tem uma novidade maravilhosa. Qual novidade? Eu vou me casar. Com aquele animal? Não. O doutor Quimate vai transformá-lo em macaco. Ah, eu gostaria tanto de transformar o Rodrigo em macaco também. Vai embora. Mas vem lhe dar uma olhada de paixão para você, hein? A rainha está traindo as mais sagradas tradições dos macacos. Ela está tentando acabar com a nossa sociedade. Mandou soltar os intrusos. E eles estão tentando se comunicar com o planeta deles. Oi, pessoal, tudo bem. Só falta eletricidade. Não precisa, deixa comigo. Me dá uma banana, pode, por favor. Uma banana? Sim. Para que banana? Isso aí funciona com gasolina. E banana não tem açúcar? Tem. Açúcar não faz álcool? Álcool não é combustível? Espera, amigo. Espera, por aí que eu vou resolver tudo. Vou ligar para a delegada. É, eu vou ligar para a delegada. Parem de brigar. Eu não disse, sem gasolina não funciona. Claro que não funciona. Me dá uma banana dura. Me dá uma banana dura. Pronto. Claro, porque a verde tem cicla. Essa aqui tem açúcar. Funcionou! Alô! 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 Seu delegacia, eu tomei a tapa de um macaque. Eu to aqui em pé sem cair, tentado sem dormir e sentado sem fuchilado. Para com isso aí, rapaz. Para! Para o barulho! Seu delegacia, cala a boca. Eu to falando com o delegacia, delegacia. Caralho, 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 caralho. Alô! 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 O delegacia sumiu! O delegacia sumiu de doce! Que banana micha? Banana tá em falta. Não tem nem pra remédio. Para essa, mas como é que pode faltar banana? Sei lá. Comigo, deixa o tanque de banana d'água, por favor. Banana d'água não temos. Só temos banana maçã super. Cinco ostras. Muito caro. Caro nada. Com a falta de banana aqui é tudo mais caro. Então completa com uma dúvida. Tão bacana. Tivesse uma dúzia de banana? Banana tá em falta. Leva a laranja. Não quero. E pra mim também não tem? Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Eu guardei uma dúzia de banana pra você. Mas, gente, eu vou ficar rico com esse vento novo. Sim. Essas são as últimas bananas que eu consegui. Alô, alô. Alô, vou falar com o delegado. Que falam, o delegado? Falam, o delegado. Falam, o delegado. Falam, o delegado. Fala aí. O delegado também tá aqui. Todo mundo, olha. Fala com ele. Fala com todo mundo aqui. Alô, doutor delegado. Manda meia pra gente tomar aqui um meia. Mas que meia o quê? Manda o doutor Bicardi trazer o balão pra nós. Alô, doutor delegado. Manda o doutor balão trazer o Bicardi pra gente. Tá errado. Doutor balão, manda o doutor delegado aqui com o doutor Bicardi. Agora dá certo. Ei, ei, fala mais claro. O balão do professor Bicardi. A ave. Vou tomar todas as providências. Pode ficar tranquilo. O que é que há? Eu toco. Você da nossa função interplanetária? Isso que sim. Eu toco. Eu toco. Agora sim. Isso não é comigo. Até banana está faltando. É o cúmulo. Vamos acabar com a rainha. E matar os intrusos. Vamos. Querido Rodrigo. Já falei com o médico pra transformá-lo em macaco. Pois quero casar com você. Traidora. Como se atreve a entrar nos aposentos da rainha sem pedir licença? Rainha já era. Agora é prisioneira do povo. Eu protesto. Proteste à vontade. Traidora. Traidora da tradição cínea que merece os castigos. Me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Daqui não sai. Daqui ninguém me tira. Praidora. Praidora. E agora? Praidora. E é o médico também? Eu protesto. E agora? Quem manda aqui sou eu. O novo prefeito. Eu vou matar os intrusos? Quem manda aqui sou eu. Volta a infância. E agora prendo os intrusos. 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 Eles devem estar por aqui. E agora prendo os intrusos. 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 O balão, o balão tá preso na árvore. Vamos até lá, vamos embora. Agarrem-se. Ai, que bem-vindo, garçadinho que chegou. Professor, chegou, não falei que chegava aqui? Ótimo. Seja bem-vindo a este inferno, professor Picard. Ai, professor, ainda bem que o senhor chegou. Professor, eu não disse... Cadê a joia, rapaz? Fria, fria, fria! Até mais. Tchau, gente. Ai, olha. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A macacada! Vem! Vem! Olha o rodo! Vem! Apar. Apar. Apar! Apar! Oh, oh, oh! Oh! Ah! Ah, ah! Truando! Uh! A pílula! A pílula! Achei! É a pílula! É a pílula! É a pílula de viragente! Me dá uma cacetada! É peixe, não fez nada! Me dá uma cacetada! Alguém aí? Me dá uma cacetada! Me dá uma cacetada! Me dá uma cacetada! Me dá uma cacetada! Ai, não me assusta com essa cara de novo, rapaz! O que é isso, rapaz? Rápido, pessoal! Vamos te mandar! Isso, vamos mandar! Vamos pra cá, rapaz! Cacete! 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 Vamos pra cá, rapaz! Liga! Liga de perto! Liga! Liga! Para! 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 Esqueci as pérolas! Que pérolas? Fica aqui! Caraca! Caraca! Me larga! Segura! Desculpa! Desculpa! Aqui! Coitado, C SYSELO! Ei! Cuidado! 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 Coitado! Ai! O que você vira? Você vai me ajudar? Aê! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.